Aqui está o criado mudo da Manu, e esse criado mudo aqui, ó, tem as fotinhas dela, né, Manuela? E aqui é a porta maternidade dela, esse aqui era o porta maternidade, né, quando ela nasceu, ficou isso aqui na porta do hospital, e aí eu guardo ele aqui. E aqui tem os dinossauros, porque a Manu é elefante e dinossauro, né, Manu? Então tem o dinossauro e o ossinho, e esse outro dinossauro bonito aqui, né, Manuela? Não, é o dinossauro. É o quê? A de pata. Hã? Ele está muito bravo. Ele está bravo? É. Então... E a bica. Uhum. É bica de sal. Ah, aliás, são amigos os dois? Não, não é amigo. Não? Não. Então, ó, aqui tem uma caixinha que eu mesmo fiz, também com tecido, que como vocês viram, eu coloquei tecido ali, aqui, na mesa, e na caixinha. Deixa eu mostrar a caixinha, Manuela. Ó, na caixinha, e aqui também. Né, Manuela? Coloquei tecido, esse tecido em vários lugares, ficou super fofo. E naquela, naquele porta-canetas ali. Então aqui fica guardado alguns joguinhos da Manuela. Opa! Daúde! Alguns joguinhos da Manuela, né, Manuela? Não vai dar pra mostrar direito. Aqui dentro dessas caixinhas, são guardados os jogos. Essas caixinhas, aquelas caixinhas que vem com uma espuminha, assim, no hotel. Daí eu guardei pra colocar os joguinhos dela. Então aqui tem um joguinho de dominó da Pepe, tudo isso aqui é livrinho que a gente compra, que vence jogos, né, Manuela? Tem da Mônica. Não vai dar pra mostrar agora, de hoje eu mostro. E esse? Só essa parte, né, Manuela? Só os joguinhos. É aqui com a toque cabeça. Aqui, ó, da Mônica. Aqui cabeça. É. É aqui com a toque cabeça. E tá, então aqui, então isso ficava nessa caixinha, tava aqui dentro. Aqui tem um carrinho da Mônica, que também veio nesses brinquedos de papel, nessa revistinha. Aqui fica algumas coisas de material escolar, pra fazer atividades. Então tem caneta. Embora eu não goste de deixar muito a Manuela brincar com caneta, porque caneta borra tanto. É, tem tinta, tem um, como é o de brinde de festa de aniversário, lembrancinha? Essas bolinhas de sabão. Aí tem massinha Play Doll aqui, tem essa outra marca, que é bem melhor do que a Play Doll, por sinal. E, aí o que mais? Tem cola glitter, tem esse meu primeiro giz, que é esse giz mais gordinho. E esse meu café usa isso. É, esse que você nunca usou. Isso aqui, na verdade, era material de escola da Manuela, que ela entrou e acabou não ficando. E acabou ficando guardado aqui tudo isso. Algumas coisas ela usa, algumas coisas ainda estão fechadas. Tem que ficar de olho na validade apenas. Bom, então essa é a primeira gaveta. Vou fechar aqui, tira a mãozinha. Aí essa outra gaveta aqui fica papéis pra atividade. Tem uns papéis aqui do Joguinho da Mônica, que foi dessa revista. Opa, quase que eu pego esse dedo aí. E aqui embaixo... Pera aí, embaixo não tá nem abrindo. Ixi. Pronto. O que que tem aqui embaixo? Aqui embaixo tem mais jogos. Jogos de madeira, de letras e de números. Jogo de dominó. Esse nome. Baralho. Essa lanterninha que a Manuela também ganhou lá na rachuela de brinde. Meu. Olha. É o dominó. Aqui tem mais um jogo aqui dentro. Aqui é a caixinha da lanterna. Tá. E aqui, nessa caixa aqui, que é legal. Porque aqui tem... Vamos ver. Esses... Dá claro. Sabe aqueles bonequinhos? A Manuela faz coleção. Olha quantos que ela já tem. Né, Manuela? Tem muitos. É amigo dele. Eu acho que é amigo dele. Tem até esse. É amigo. E esse é muito medo. Uhum. Tá. Agora... É... Aproveitar que a gente tá aqui, ó. Vou mostrar. Aqui fica essa bolsinha dela. Essa bolsinha fica guardada o Coisas da Baby Alive, ó. Então fica o copinho de água. Fica... O coelhinho dela dormir. Fica pentinho. Então quando a Manuela quer levar ela pra passear, né, Manuela? A Manuela só pega, ó. Roupinha. Só pega a bolsinha e vai. Ok. Aí... Então é que isso aqui é a mesinha. Essa aqui é a mesinha dela. Pra fazer atividade. Essa mesinha de madeira, ela é muito boa. Desse lado ainda. Tem uma mochilinha. Essa mochilinha aqui... Serve pra... Ela guardou a coleção de dinossauros que ela tem, ó. Ficou em vários dinossauros. A Manuela adora brincar com isso. Ficou tudo nessa mochilinha guardada. Bom, eu acho que acabou. O resto aqui é só a cama, né, Manu? Ah, tem esses livrinhos também. Aqui esse... Senhor amado aqui. Daí coloquei aqui perto da cama mesmo. É um pouco ruim, né, colocar perto da cama. Mas o bom é que ela pega sempre isso aqui pra... Pra hora que vai dormir. Aí ela pega um livrinho. Né, e já fica aqui na mão. Já pra contar a historinha pra ela. Aqui tem uns bichinhos. Aquela gosta bastante. Às vezes eu invento historinha com esses bichos. Aqui tem outros. Então, aqui é a cama. E, claro, a Manuela não dorme assim nessa cama. Sem a guarda, né. Então, a guarda, no caso, fica aqui. Eu tirei ela. Mas é só encaixar aqui embaixo da cama. É ótimo essa guarda. E... Opa. Caiu tudo aqui. E, por fim, tem algo legal. Que foi que eu coloquei esses dias aqui na Manuela. Que é o... O pisca-pisca. Sabe aquele pisca-pisca aqui na tal? Que tá muito usando agora. Que as pessoas colocam. Enfim. Esse pisca-pisca foi muito legal. Só que não vai dar pra ver direito, assim. Ficar aquela coisa bonita. Porque... Tá de dia, né. Mas, de noite, fica lindo, né, Manu? Super ilumina o quarto dela. Ela acaba ficando... Aqui, brincando... No quarto, apenas com... Com essa... Com a luz dessa... Desse pisca-pisca. Olha como que fica linda. De noite, fica muito mais bonito. Ah, aqui tem um adesivo também das corujinhas, ó. Que é muito bonitinho. Eu comprei naquele site da China, do Aliexpress. E... Valeu super a pena. Super baratinho. Tá. Aí, na ilumina... Ah... Esse interruptor aqui, ó. Eu coloquei... Um papel contato. E coloquei o... Pérolazinha. Porque era muito feio. Esse e esse aqui desse lado também, ó. São dois aqui perto da cama também. Eu fiz a mesma coisa. Bom, o que mais? Aqui tem a cortina. Aqui a janela... Tá... Tá aberta. Então não dá pra ver direito. É... Não dá pra ver muito bem. Aí... Ah, essa... Essa canequinha aqui, ó. De lembrança... De... Que tá aqui de enfeite. Isso aqui foi a lembrecinha de quando ela nasceu. Mas só assim pro... Pra padrinhos, avós. Então eles ganharam essa canequinha como lembrancinha. Aqui da China. Fiz lá pelo Mercado Livre. Tá, agora outra coisa. Ah, o... O lúcio da Manuela. Está faltando lâmpada, né? Tem que comprar a lâmpada. Mas é... É aqui. De jeito, ele é muito bonitinho. E aqui eu coloquei a... É... Esse... Essas lanternas chinesas, assim... Mas não tem luz. É só enfeite. Mas ficou legal. E... Aí que tá aqui jogando a mochilinha da Manuela. Mas a mochila da Manuela fica aqui na porta. Fica aqui na porta a mochilinha dela. Pra ser mais fácil na hora de sair. Então tem essa pequenininha. E essa outra maior. Aqui coloca as coisinhas, né? Pra... Pra quando ela sai. E aqui atrás tem mais bolsas também, ó. Tem umas mochilas. Mais bolsas que ficam escondidinhas aqui atrás da porta. Então a porta fica sempre aberta. Ela não aparece. Bom, aqui nesse outro quarto. Fica alguns brinquedos ainda da Manuela. Esse outro quarto aqui. Fica um quarto sem uso, assim. Fica mais pra visita. E aqui tem o meu guarda-roupa. Eu deixo minhas coisas aqui. Então aqui ainda tá guardado, ó. O carrinho da Manuela. Esses carros. Tipo Smart, assim, ó. É um Fusco. É muito lindo. Mas ela quase não usa. E aqui tem um Bilotrol. E... O que mais? E aqui tem... Aí fica os brinquedos dela. Alguns outros brinquedos dela ficam aqui, ó. Eu guardo nessa caixa. E nessa outra caixa aqui. Fica esses brinquedos nesse quarto. Bom. Agora acho que acabou. Ah, tem essa foto linda dela aqui nesse quarto, ó. Pera aí. Que foi do aniversário dela de um aninho. Também fiz lá pelo Mercado Livre. Ficou muito lindo, ó. E aí eu coloquei aqui nesse quarto. Porque esse quarto antes era dela. Enfim, cada vez eu fico mudando. Cada hora eu coloco no lugar. Bom. Então é isso. Agora ficou um baguncinho aqui pra eu ajeitar. Manuela dá um tchau. Que no final quem fez o tour foi a mamãe, né? Você acabou ficando aí brincando só. Olha aqui pra dar tchau. Dá tchau? Não quer dar tchau? Por quê? Não quero. Por quê? Por quê? Você vai gravar o vídeo de fazer nas malas agora pra viagem. Tá bom? Então dá tchauzinho, amor. Manda beijo. Bom. Acho que ela ficou chateada porque eu acabei tomando a vez dela, né? E acabei gravando eu mesma o vídeo do tour. Mas é que ela ficou entretida com os brinquedos que ela foi achando por aí. E... Bom. Agora a gente vai gravar ainda o vídeo do fazendo as malas pra praia, né, Manu? Então tchau, meninas. E depois terão mais novidades ainda, né, Manuela? Quando a gente for pra praia a gente vai gravar bastante vídeos lá também. E... Fiquem de olho. Se inscrevam no canal. Pra vocês estarem sempre acompanhando que a gente posta de novidade, né? Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.